A imunização dos pets é importante desde o período que eles são apenas filhotes. Um dos cuidados necessários com os bichinhos é a vermifugação. Ela ajuda a proteger os animais de doenças causadas pelos vermes. A gente sempre recomenda que os cães, assim que nasçam, eles tomem os antiparasitários, os vermífugos, por volta dos 25 a 30 dias de idade. É muito comum que eles peguem verme, uma vez que o cão está em contato com o chão, ou mesmo pega já dos pais, acaba adquirindo, eles pegam o verme com muita facilidade. Então, por isso que é essencial que você administre o remédio de verme nas idades corretas. Começando por volta de 25 a 30 dias de idade e com 45 dias você faz a primeira dose da vacina. Mas quando ele fizer a vacina, ele já tem que estar sem verme. A Suzana é dona de 14 gatinhos e adotou recentemente a bagunceira Marie. O processo de vermifugação dessa pequenininha foi difícil, mas a dona sabe a importância do procedimento. Com ela eu tive um pouquinho de dificuldade, né? Porque na primeira dose já foi assustador. Era uma quantidade imensa para o tamanho dela. Ela realmente parecia muito prostrada, bebia muita água e ela realmente parecia outra gata. E já nas outras doses, né? Foi mais tranquila, ela já tinha acostumado, já estava mais agitada. É um processo muito ruim, porque a gente não gosta de ver o gato sofrendo, né? Mas agora está tranquilo. Há muitos tipos de vermífugos indicados para cada situação. Por isso, o veterinário alerta que exames laboratoriais sejam feitos para indicar qual o melhor para cada animal. Para cães adultos, o que a gente recomenda é que, no melhor dos mundos, que ele faça um parasitológico de fezes antes, né? Colete as fezes do animal, leve para um laboratório, né? Leve no seu veterinário de confiança e consiga entender se o animal realmente precisa daquele remédio de verme ou não. E esse, lembrando, esse é o melhor dos mundos, né? Esse é, assim, se todo mundo puder fazer desse jeito, esse é o ideal. Mas, como a gente entende que os remédios de verme, eles não trazem resistência, eles não trazem nenhum tipo de efeito colateral, acaba que, muitas vezes, a gente pula essa etapa e acaba administrando, quando a gente acredita que o animal tem a verme, a gente administra o remédio de verme. Quando o animal apresenta alguma doença causada por vermes, os donos precisam se atentar aos sinais. Eles, geralmente, apresentam de sintomatologia, né? Eles ficam mais prostrados, eles podem apresentar uma remela maior nos olhos. E aí, eu sempre recomendo que você procure um veterinário, né? Tem uma maneira de a gente identificar, caso ele esteja muito parasitado, ele pode chegar a apresentar esses vermes nas fezes. Então, como que você, de uma maneira bem simples, como você identificaria isso nas fezes? Essas espécies mais comuns, elas parecem ou um macarrãozinho mesmo, ou um arrozinho. Então, esses são os vermes mais comuns, você consegue identificar com muita facilidade. Então, assim, o ideal é que você não espere que isso aconteça. Se você desconfia que o seu cão tem um verme, né? Que é o gato, que ele já esteja parasitado. E aí, a recomendação é que você já procure ou já administre o remédio de verme o mais rápido possível. O arrozinho, o arrozinho, o arrozinho, o arrozinho. Irmã!